Enigma do Oriente Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é o que vai acontecer na sua vida em até 21 dias. Você vai mentalizar a sua situação, vai botar a sua energia aqui no jogo para que possamos sim descobrir tudo o que vai acontecer com você em até 21 dias. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua energia, assista um dos quatro montinhos, tá bom? Um montinho sempre completa o outro, tá pessoal? Ou participe também da nossa promoção das cinco perguntas, tá? São cinco perguntas que são respondidas através de gravações ou vídeo de WhatsApp. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 19, tá bom? De segunda a sábado. Canal Enigma do Oriente e fazemos também, desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vários relatos aí de vários clientes aí que conseguiram obter felicidade e sucesso com os nossos trabalhos. Opção 1, a nossa pedra verde. Opção 2, a pedrinha roxa. Opção 3, a pedrinha da cor preta. Opção 4, a pedrinha da cor branca. Coloque a sua energia na pedra que você escolher. E vamos dar início para que a tiragem não fique tão comprida, tá bom pessoal? Tão extensa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, você prefere mentalizar de uma forma mais tranquila, então você pode dar pausa no vídeo. Eu vou continuar para o vídeo não ficar tão extenso. A nossa corrente de oração hoje vai ser feita com a Mãe Amanjá, a energia da mesa. Então coloque os seus nomes nos comentários para Mãe Amanjá, para que a Mãe Amanjá possa abençoar e abrir o caminho de cada um que está vendo esse vídeo, tá bom? Qualquer uma das opções, é só colocar o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, para que você consiga participar da nossa corrente de oração. Opção número 1, a pedrinha da cor verde. O que vem na sua vida em até 21 dias. Mentaliza a sua vida, traz a sua energia para cá e vamos agora descobrir tudo o que vai acontecer em 21 dias com você, em até 21 dias, tá? Vamos ver. Obrigado pelos comentários, eu leio todos. Muita gente gostando do canal. Eu realmente só posso agradecer a vocês, tá bom? O que vai acontecer na sua vida em até 21 dias. Canal Enigma do Oriente. Traz essa energia para cá, pessoal. Vamos lá? Para você que escolheu, a opção número 1 aqui. A pedrinha da cor verde. Em até 21 dias, o que vai acontecer nos seus caminhos? Bom, vai chegar até você em até 21 dias notícias inesperadas. Notícias que vão trazer para você algum tipo de estabilidade. Algum reviravolta de alguma situação que você estava dando como perdida ou perdido. Eu vejo que essa situação aqui, haverá uma grande mudança e você vai ter uma estabilidade concreta, seja na área amorosa ou na área financeira. Não importa. Você vai receber uma notícia que vai realmente trazer uma grande melhora para você, tá? Eu vejo que vai ser uma notícia que através dela você vai colocar os seus planos em práticas. Isso vai te trazer uma clareza. Se for na área do amor, você vai ter uma motivação de paixões, uma motivação de desejos que vai sim ser forte o suficiente para você se aventurar aí no que você quer na área amorosa, tá bom? Então, vejo você se dedicando, vejo você atingindo o seu objetivo como a notícia que vai chegar para você. Se for na área profissional, essa notícia vai ser a gasolina que faltava para você atingir o êxito, tá bom? Eu vejo também que em até 21 dias eu vejo você conseguindo uma comunicação através dessa notícia que vai sim fazer você tomar uma decisão forte, uma decisão que vai exigir de você determinação para você conseguir o que você tanto deseja. Você vai tomar uma posição e isso vai fazer com que você seja beneficado ou beneficada, que você consiga aí com o êxito, o que você tanto deseja. A carta 6 de Paus fala para a gente que você está no caminho certo, que você realmente vai realizar o que você tanto quer, você vai ter sucesso na conquista que você quer, vem um período de vitória aonde você vai ter triunfo. Vem uma movimentação favorável, de novo, falando que você vai receber uma notícia. São duas cartas de notícias, notícias essas positivas que vão te deixar muito feliz, tá? Vai ser uma vitória depois de muita luta, de muita espera, de muita frustração, você vai ter essa grande vitória aí. Pode ser no amor, como pode ser também na área financeira. Como são para várias pessoas aí, adapte a sua situação. Mas eu acho que o mais importante é a vitória que você vai conseguir, né? Falando aqui um pouco da área do amor, haverá essa conversa. Para você que está conhecendo uma pessoa, essa pessoa pode ser sim a pessoinha que vai fazer a diferença na sua vida, tá? É uma pessoa que ela vai renovar a energia da vida dela ao seu lado. Essa pessoa vai se permitir vivenciar esse relacionamento depois de uma conversa. Se for a questão da área financeira, como eu estou falando, depois de uma conversa, você vai passar para uma entrevista, né? Onde você vai conversar com essa pessoa. Vai ser notícia favorável que vai te trazer equilíbrio. Quem está sem emprego, é um emprego que você vai conseguir. Quem passou no concurso, provavelmente você vai ser chamado ou chamada, tá? Adapte a sua situação. E para quem quer uma reconciliação, está muito positivo também para ser uma reconciliação. Por quê? Porque vocês têm algo kármico. Essa pessoa é... Gente, tem gente que está falando que eu falo ela. Ela porque é a pessoa. Não é sexo, não, tá? Não é homem ou mulher, não. Eu falo ela porque é a energia da pessoa, independente do sexo dela, tá bom? Então, dando continuidade, essa pessoa aí, gente, é uma pessoa que você vai ter essa reconciliação, que vai trazer esse equilíbrio, tá bom? A carta aqui do... Do Eremita. A carta do Eremita fala que você soube esperar, agiu com paciência, e agora você vai conseguir colher o que é seu por direito. Por quê? A energia mudou, tudo mudou, e agora chegou a hora das suas recompensas. Você é uma pessoa merecedora ou merecedor de alcançar os seus objetivos. A carta 5 de Copas fala pra gente que você estava sentindo derrotado ou derrotado por causa de uma separação, de um bloqueio, de uma decepção que você teve aí. Porém, essa situação está mudando, você vai sair dessa tristeza porque você vai receber notícias que vão realmente te animar bastante, tá? Eu vejo aqui as coisas mudando, modificando, e você não aceitando mais um relacionamento desigual. Com isso, você está mudando a energia, por isso que você vai colher agora os benefícios. Você resolveu parar de mendigar amor, mendigar a atenção de quem não te dava. Na outra questão do lado financeiro, você realmente vai ter sucesso material. Você agora resolveu tomar por si só a energia da sua vida. Você resolveu meter a cara, em outras palavras, e agora você vai começar a colher os frutos porque você resolveu mudar a sua vida sem esperar ninguém. Então, pessoas da Pedrinha Verde, vocês resolveram dar um ponto final em situações e correr atrás do seu próprio sucesso, do seu próprio destino. E com isso, a espiritualidade está realmente batendo palmas para você e está trazendo uma energia maravilhosa na sua vida. Em até 21 dias, você será surpreendido ou surpreendida. Pode esperar. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a Mãe Amanjá abençoe você, abençoe os seus objetivos de vida, tá bom? Viva a Mãe Amanjá! Coloque o nome da pessoa que você ama também. Essa foi a opção da Pedrinha Verde. Caso não combine com a sua realidade, assista a outro montinho, não tem problema nenhum, tá bom? Ou participe da nossa promoção das 5 perguntinhas. São 5 perguntas que são respondidas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Deixa eu beber minha aguinha aqui. Eita, coisa boa! Ó, quero mandar alô pro pessoal de Portugal, pessoal da França, Paraguai tá sempre participando, Uruguai, pessoal lá do Peru, pessoal da Colômbia, Estados Unidos, Glã... Estados Unidos o quê? Glã-Betanha também, gratidão, Alemanha, pessoal da Califórnia, muita gente participando do canal Enigma do Oriente. Muito obrigado, pessoal do Japão. Só tenho a agradecer vocês, tá pessoal? Vamos agora, e todo mundo do Brasil, né? Meu país maravilhoso, o melhor país, o melhor lugar pra se morar, é o nosso Brasil. Bom, agora, pessoal, agora a opção é da pedrinha número 2. Então você bota a sua energia agora na pedrinha número 2. A minha pedra, né? Na verdade, a pedrinha do meu cigano, ametista, pessoal. Você que escolheu a pedrinha número 2, vamos ver o que vai acontecer na sua vida em até 21 dias. Traz a sua energia pra cá, por favor. Mentaliza aquilo que você mais quer, gente. Lembra, lembre-se, seja positivo, seja positiva, para você começar a ficar mais atrativo para as conquistas que o universo tem pra você. À medida que você fica positivo, você anula todas as invejas, todo olho grande. Participe do nosso grupo de WhatsApp lá, vários banhos lá, várias pessoas conseguindo seus objetivos através da simpatia e dos banhos, tá bom? Opção número 2, a pedrinha roxa, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida em até 21 dias. Você está no canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que você ajuda o canal a crescer. Opção número 2, a pedrinha da ametista, a pedrinha roxa, pessoal. Desculpa a rouquidão, hein, pessoal. O que vai acontecer na sua vida em até 21 dias. Mentaliza, por favor. Vamos ver. Eu escolhi a pedrinha preta. Sou desses. Bom, para você que fez a sua escolha pela opção da pedrinha roxa, deixa eu acertar aqui. A pedrinha roxa. Pedrinha ametista. Vamos ver aqui? Deixa eu subir mais um pouquinho isso aqui para a gente enquadrar todas as cartinhas. É. Bom, vamos lá? Pronto. Para você que fez a sua escolha aqui pela pedrinha roxa, vamos lá. Começamos com uma carta Rainha de Ouros. O que a Rainha de Ouros fala para a gente? Simplesmente isso aqui. Em até 21 dias, você vai ter uma estabilidade afetiva. Você vai ter uma segurança na sua área amorosa. Independente da sua situação, chegou o seu momento, tá? Eu vejo você tendo uma pessoa fixa, ou seja, um relacionamento sólido. Em até 21 dias, pessoas desse montinho vão estar no relacionamento, vão estar conhecendo um amor novo ou alguém do passado. Não importa. Mas o importante da mensagem é que você vai estar numa relação sólida, tá? Uma relação onde você vai ter um equilíbrio, uma estabilidade. Aqui, vejo que você vinha lutando por uma situação e essa situação vai se desenrolar agora. Só que agora você vai ter mais de uma opção, tá? Você vai ter que escolher aqui na sua área amorosa porque agora você está entrando num período que você está atrativa, atrativo, e as pessoas vão começar a dar em cima de você, vai começar a aparecer oportunidades para você. Mais de uma e você vai ter que fazer a escolha, tá? Aqui é certo que você vai ter que fazer uma escolha. Cinco de espadas fala pra gente o quê? Você agora vai ter que escolher uma direção para poder seguir, entendeu? Você vai conseguir, se você quer alguém no passado, você vai ter, tá? Você vai ter uma vitória por rendição dessa pessoa aí. A pessoa vai sim dar, te dar razão em algumas coisas e vai confessar que gosta de você. Agora, outras pessoas aqui vai aparecer um novo amor. Por isso, a questão da escolha. Por medo de te perder, a pessoa do passado vai se mexer, tá? Só que agora você vai estar mais atrativo e atrativo e outras pessoas vão já começar a aparecer nos seus caminhos. A sua energia mudou, você está melhor agora e agora você realmente está radiante. Pra você poder entender, você está mais radiante. Oito de ouros. O que que fala oito de ouros? Chegou o momento da sua colheita. Você está no caminho certo para realmente sair da solidão. Agora, você vai equilibrar a sua vida amorosa da forma que você queria. Seu objetivo tão sonhado, você vai ter. Você vai ter que escolher o seu caminho agora. Entendeu? Mas o mais importante é que agora tudo está nas suas mãos. Não vai depender de ninguém. Isso que é legal, gente. Você não vai depender de ninguém para dar o passo que você vai dar. Quatro de copas fala o que para a gente? Você se aventurando numa nova oportunidade que vai ser dada, as energias mudando e você agora tendo felicidade, tá? E cuidado para você não chorar depois por oportunidades perdidas. Porque agora, como eu falei, está tudo nas suas mãos. Em até 21 dias, essa energia já vai entrar nos seus caminhos, tá? Sete de paus fala que você vai estar provocando, entendeu? Você vai estar se comunicando mais, conhecendo pessoas. Você vai estar mais corajosa ou mais corajosa adada para a sua situação. Eu vejo uma determinação tomando conta de você e com isso, você conseguindo sim usar a sua sabedoria e colocando seus planos em práticas e você colhendo vitórias, colhendo sucesso. Você realmente saindo de uma energia que te deixava presa ou preso, você ficava parado ou parada sem saber o que fazer. Agora não, agora essa energia mudou e a sua área amorosa realmente agora ela vai dar um equilíbrio total vai ter um equilíbrio total que você vai até ficar rindo das opções, das situações que vão acontecer para você. Dez de ouro fala o que? Presta atenção, gente. Concretização. Você passando por um período de concretização onde você vai ter uma estabilidade máxima, tá? Eu falei muito do amor, mas aqui está dizendo que não é só no amor. Você vai ter também outro tipo de mensagens, tá? Na área profissional também. Mas a área do amor aqui está muito forte porque você é uma pessoa que necessita do amor para que as outras áreas dê certo. Então vem um compromisso sério. pessoas que escolheram esse montinho em até 21 dias vão estar num relacionamento sério. Pode ser com alguém no passado ou no futuro. A escolha vai ser realmente a sua, tá? O importante aqui é que você vai ter a família que você tanto queria ou você vai recuperar a sua família, tá? Carta da Morte no final fala de novos inícios, gente. Fala de caminhos, fala de uma energia ruim que foi finalizada e agora você vai iniciar um novo ciclo onde você vai realmente vivenciar paixões, renascimento de amor. Como eu falei, seus momentos difíceis estão passando por uma transmutação e estão saindo da sua vida. Agora quem vai dar as cartas é você. Então desde já coloque o seu nome para a mãe amanjar, coloque os seus pedidos, coloque toda a sua energia nos pedidos que você for escrever aí, escreva com amor, escreva acreditando no que você está fazendo que a mãe amanjar vai fazer o diferencial para você. Essa foi a energia aqui da pedra ametrista da opção número 2. Deixa eu beber meu cafezinho aqui agora. Eita, coisa boa! Bom, lembrando a vocês, é uma tiragem para várias energias, se não combinou com a sua, veja o outro montinho ou participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntas, tá? A resposta é via gravação de WhatsApp. Respondemos todos os dias, tá? De 9 horas, 19 horas. De segunda a sábado, aliás, tá bom? Vamos agora para a opção da pedrinha da cor preta. Ah, é, eu que escolhi a preta também, tá? Quero mandar um alô para o pessoal do Paraná, Curitiba, né? Pessoal de São Paulo, em peso aqui no canal, Bahia, Florianópolis, Santa Catarina, Minas Gerais, pessoal de Goiás, de Goiânia, pessoal do Mato Grosso, pessoal de Rondônia, Roraima, Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Alcântara, pessoal, muita gente participando do canal, muita gente mesmo, eu só agradeço a todos, pessoal da Amazonas, pessoal de Brasília também, gratidão a todos vocês, opção número 3, a pedrinha da cor preta, o que vai acontecer na sua vida em até 21 dias, energia da mesa da manhã manjar, tá, gente? vamos ver para a opção número 3, o que vai acontecer na sua vida em até 21 dias, vamos ver, muita gente sofrendo de amor, né, pessoal? vamos ver, pessoalzinho do número 3, o que vai acontecer na sua vida em até 21 dias, bom, começamos com a rainha de espada também, fala para você que você vai viver, agora você está no controle de tudo, tá, você pegou as rédeas na sua vida e agora sim você está preparado ou preparado para agir com segurança, para trazer uma estabilidade para a sua vida, seja ela no amor ou seja ela também na área profissional, aqui fala muito de amor, é falado aqui que você vai viver um relacionamento, um possível, uma possível relação sólida, tá, tá chegando o momento que você vai ouvir realmente a sua intuição e você vai viver um possível casamento, namoro, noivado ou até mesmo vai morar junto com uma pessoa logo, logo em até 21 dias ao invés de você tomando algum tipo de escolhas, um sentimento poderoso dominando você e você realmente se comunicando com a pessoa que você gosta e tomando um tipo de decisão de relacionamento sério, morar junto, tá, casar, noivar, alguma coisa que você planeja, veja você conseguindo, você vivenciando paixões muito fortes nesse período de 21 dias e essas paixões vão realmente trazer para você um relacionamento sério, um envolvimento com alguém sério, aqui gente, a energia está muito forte para o envolvimento sério, relacionamento sério, aqui fala para você que você já tem apego a essa pessoa, você já sabe de quem eu estou falando, essa pessoa não te esquece de jeito nenhum, está com um ponto de vista diferente e ela vai agir, ela vai agir para poder estar com você e vem aí pedido de namoro, pedido de relacionamento, você vai ter uma relação sólida aí nos próximos dias, isso aqui é evidente, está muito certo aqui, muita gente, sete de paus fala que você está tomando coragem para tomar uma decisão, essa decisão vai realmente trazer para você o melhor, essa decisão vai mudar a sua vida, vai ser uma mudança benéfica, aqui fala de moradia, relacionamento ou casamento, adapte a sua situação, relacionamento sério, nove de ouros, fala que momentos favoráveis estão vindo, você está no caminho certo para alcançar o seu objetivo, o objetivo que você sempre quis, você vai ter felicidade e vai ter uma vitória muito grande com esse objetivo aí que você vinha querendo, esse relacionamento aí, se você está solteiro ou solteiro, vem o relacionamento para você, você está com as horas contadas a sua vida de solteiro ou solteira, tá? Para quem está com alguém, vem uma melhora significativa na sua vida na área amorosa aí e você vai até reforçar os votos aí de vocês aí, porque aqui, gente, é uma melhora absurda no lado amoroso aí de quem escolheu essa opção aí. Após uma conversa, decisões vão ser tomadas, atitudes vão ser tomadas após uma conversa. Aqui é relacionamento, carta do mago termina o jogo trazendo novos caminhos, trazendo inícios, tá? Uma nova etapa. Dependente da sua situação, da sua história, do que você vem passando, você vai vivenciar novos momentos aí, vem coisas maravilhosas acontecendo nos seus caminhos nos próximos dias aí. Pode esperar, porque aqui, gente, e essa opção que eu escolhi também, olha que delícia. Caramba, fiquei feliz agora, gente. Vem novos caminhos, vem novos caminhos, vem relacionamento sério. Salve a espiritualidade. Bom, aqui é o canal Enigma do Oriente, essa foi a opção da Pedra Preta, gente. Se você escolheu a Pedra Preta, assim como eu, parabéns pra gente. Vamos estar no relacionamento logo, logo. Canal Enigma do Oriente, esse é o canal da Coruja, pessoal. Não convidou com a sua realidade, assista o Montinho da Pedra Branca ou participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. Vamos ver na Pedrinha Branca o que vai acontecer em até 21 dias. Mentaliza a sua vida, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade. em até 21 dias o que vai acontecer na sua vida. Deixe o seu nome na corrente de oração pra mãe e mãe já te abençoar e abençoar a sua vida e realizar os seus desejos, os seus pedidos. Vamos ver a Pedrinha Branca em até 21 dias o que vai acontecer na sua vida. Vamos ver. o que vai acontecer na sua vida em até 21 dias. Vamos ver. Vamos lá, pra você que escolheu a Pedrinha da Cor Branca o que vai acontecer na sua vida em até 21 dias. Bom, pessoas que escolheram esse montinho estão pensando numa pessoa e você chega até a sugar a energia nessa pessoa, tá? Você não está bem, você está aqui, você está frágil, né? Você está triste, você está angustiado ou angustiado. A espiritualidade fala que até 21 dias as coisas vão mudar. Eu vejo você aí se movimentando pra tomar algum tipo de decisão e essa decisão pode realmente amenizar pra você as dificuldades que você está passando e você pode sim conquistar o seu objetivo. Depois de uma conversa que você vai ter com alguém, você vai tomar uma atitude, você vai esclarecer alguma coisa e a tendência é a energia melhorar. Depois que você se esclarecer o fato que está acontecendo, depois que você tiver uma oportunidade de conversar, falar o que você sente ou o que a pessoa sente, esclarecer alguma coisa, haverá um destrave nessa situação e a situação vai se resolver. Aí eu vejo você conseguindo realizar o seu objetivo aí. Por quê? Porque você vai estar se organizando, tá? Você vai estar esclarecendo o mal entendido, alguma coisa que possa ter acontecido, ou demonstrando arrependimento, ou voltando pra quem você quer, esclarecendo alguma coisa pra você alcançar o seu objetivo. aqui vai ter uma conversa para que isso possa acontecer, tá? Essa conversa que vai fazer você tomar atitude pra poder trazer uma transparência na situação aí. Pode ser fofoca, pode ser alguma coisa que fizeram com o seu nome, alguma coisa foi feita aqui que trouxe algum prejuízo pra você que pra corrigir você vai ter que ter uma conversa com alguém, depois dessa conversa as coisas se equilibram. Carta 5 de Copas fala o quê? Fala que você está arrependida de alguma coisa que você fez arrependida ou arrependida tá se lamentando tá triste por isso tá com sentimento de culpa mas eu vejo que você vai corrigir isso e as coisas vão mudar. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que fizeram alguma coisa tomaram algum tipo de decisão sem pensar e agora querem corrigir e vai ser corrigido, tá? Ou você vai assumir alguma coisa que você fez para a pessoa que você gosta e isso vai resolver as coisas. Não tem problema nenhum, gente a gente falar que errou, tá? Pra quem escolheu esse montinho tá dando essa dica aí. Mas eu vejo o seguinte aqui depois que você fizer isso vai vir algum tipo de notícia algum tipo de mensagem falando pra você que você vai conseguir resolver a questão. Olha, preste atenção a pessoa que você gosta ela fica querendo saber de você querendo saber o que você está fazendo tem sentimentos aqui só que pra resolver essa situação vai depender mais de você do que da pessoa aqui é uma situação de apego você tem apego por essa pessoa essa pessoa tem apego por você não te esquece de jeito nenhum tá? Ela vai procurar entender as coisas de um ponto de vista diferente depois que você se explicar aqui é pra quem brigou aqui é pra quem houve um mal entendido houve um bloqueio uma separação pessoas que estão nesse montinho aqui são pessoas que estão passando por algum problema que até 21 dias vai ser resolvido após uma conversa que vocês vão ter aí uma grande virada vai acontecer se você não está com essa pessoa em até 21 dias você vai estar porque essa situação vai se resolver haverá uma oportunidade de vocês conversarem para acertar o fato que ocorreu entre vocês e aí sim aí eu vejo vocês conseguindo aí o objetivo de vocês é o que a mãe já manda te dizer que é a opção número 4 tá bom? lembrando gente é uma tiragem para várias energias se não combinou com a sua participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo tá bom? participe também da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas o whatsapp está na tela do vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like e deixe seu like e deixe seu like e deixe seu like e deixe suas anúnias